Olá, bom dia! Agora são 9 horas e 58 minutos e o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira está começando. No início da manhã de hoje, cerca de 20 mil passageiros da Zona Norte foram prejudicados com a paralisação dos funcionários da empresa Líder. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Pois é, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a paralisação foi para reivindicar o fim da compensação de horas e feriados que passa a ser proibido a partir do novo acordo coletivo entre os empresários que operam o transporte público aqui na capital. Segundo o Sinetran, pelo menos 20 mil pessoas que dependem do transporte público foram prejudicadas com a paralisação da Líder Transporte que tem garagem na Cidade Nova, na Zona Norte, aqui de Manaus. Os coletivos eram para sair da garagem a partir das 4 horas da manhã, mas só começaram a deixar a garagem a partir das 6 horas da manhã. Segundo o Sinetran, o sindicato não foi comunicado oficialmente sobre a paralisação, o que pode ocasionar mais uma ação judicial contra os rodoviários. A Líder opera com pelo menos 80 coletivos em 21 linhas, a maioria na Zona Norte, aqui da capital. Juscelio Paiva para o Boletim Tempo. E no sistema público de transportes, passageiros e rodoviários estão cada vez mais preocupados. Em média, nove assaltos são registrados por dia em ônibus na capital. Nos micro-ônibus alternativos, são 12. E nos executivos, já foram mais de 200 assaltos só este ano. Todos os dias, aqui na capital, os motoristas do transporte público têm uma história dessas para contar. A audácia dos criminosos é tanta que eles assaltaram o mesmo coletivo em menos de uma semana. Uma semana depois, ele entrou no carro e o meu cobrador reconheceu ele e pediu para ele parar no fim da delegacia. No exato momento, a viatura veio, interceptou o meliante e levou ele para a delegacia. Nos dois primeiros meses deste ano, 524 assaltos foram registrados dentro dos ônibus do transporte público aqui na capital. O que significa dizer que nove assaltos são registrados por dia dentro dos coletivos. Um crime que mete medo em motoristas e cobradores e, principalmente, nos passageiros. É terrível, né? A gente tem a sensação de que não tem mais justiça, está em impunidade. Tem passageiro que anda com a mochila no cadeado. Os criminosos assaltam nos ônibus e nas paradas também. Eu procuro nem andar com muita coisa, assim, de valor, porque eu preciso sair também para ir trabalhar, né? Então, levo minhas coisas, mas a gente fica com medo mesmo. Ano passado, mais de 3 mil assaltos foram registrados dentro dos coletivos, segundo o Sinetran. Um aumento de 25%. As imagens são encaminhadas para a Secretaria de Segurança Pública. No entanto, nem sempre é possível identificar os marginais, até porque nas ocorrências à noite, muitos deles usam bonés, enfim, nem sempre é fácil identificar. Os micro-ônibus do transporte alternativo e executivo também têm sido alvos dos criminosos. Em média, 12 alternativos são assaltados por dia. Só este ano, pelo menos 200 executivos foram roubados. A categoria do transporte executivo tem sofrido bastante com os frequentes assaltos nos nossos micro-ônibus. Foram registrados cerca de 200 assaltos durante esses três primeiros meses do ano. No início deste mês, o motorista Antônio Alves morreu durante um assalto dentro de um alternativo. Na semana passada, o motorista da linha 315, Aldo da Rocha, foi morto ao reagir a um assalto. Os dois casos foram no Santa Etelvina. O cara mandou abaixar a cabeça, a gente abaixa a cabeça, os caras puxam a arma. E fica uma coisa bem... a gente fica com trauma, né? Não pode reagir. Nos dois primeiros meses deste ano, a polícia disse que já prendeu 82 pessoas especializadas nesse tipo de crime. Operações foram lançadas aqui na capital para combater também assaltos aos ônibus que fazem rota dos trabalhadores do Distrito Industrial. Nós conseguimos prender na semana retrasada cidadãos infratores que estavam na iminência de cometer um assalto. Foram pegos, inclusive, com arma de fogo. Outro cidadão com simulacro que faria assalto, certamente, no coletivo mais adiante. Então, a intenção nossa é fazer um trabalho preventivo. Entretanto, se tiver que atuar de maneira repressiva, o faremos também. Mas o mais importante é colocar a polícia na rua, tá? Para que a gente... para que possa trazer para a população a certeza de que nós estamos trabalhando. Obrigada pela audiência. Você que está acompanhando aqui o Boletim em Tempo, vamos falar do apagão de ontem, né? Na noite dessa quarta-feira, bairros da Zona Norte, Sul e Leste de Manaus ficaram sem energia elétrica por cerca de duas horas. Por meio de nota, a Eletrobras Amazonas informou que o corte foi provocado por um sistema de proteção do abastecimento e que por volta de meia-noite o sistema já estava 100% restabelecido. E o corpo de uma mulher foi encontrado em uma rua no Cidade de Deus, Zona Leste. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, uma mulher de aproximadamente 25 anos foi encontrada morta por volta de 3h45 da madrugada desta quinta-feira. Foram os próprios moradores que encontraram o corpo. Por volta das 5h30 da manhã, os trabalhadores começaram a sair das suas casas para ir pegar rota, ônibus, né? Para os seus adeveres diários. E encontraram o cadáver, né? Que é o suposto de uma mulher, que é chamada Vanessa. De acordo com testemunhas, a mulher trabalhava como garota de programa na bola do produtor na Zona Leste de Manaus. O corpo estava com sinais de agressão física. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Mais uma vez, você que está acompanhando o Boletim em Tempo, muito obrigada pela audiência. Vamos falar agora da retirada dos indígenas lá da rodoviária. A prefeitura de Manaus e o governo do estado devem custear a ida dos 72 indígenas de origem venezuelana que estão na rodoviária de Manaus a retornarem ao país de origem. A ação está marcada para o próximo dia 2 de abril e terá apoio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, órgãos federais e municipais, além de representantes da sociedade civil. O grupo de indígenas, a maior parte da etnia Waraó, migrou para Manaus no mês passado, vindo da cidade de Boa Vista, em Roraima. O problema é que muitos se tornaram pedintes nas ruas da capital e levam consigo crianças, o que é ilegal, além de não possuírem documentação necessária para estar legalmente no país. Muito obrigada a você que está acompanhando aqui o Boletim em Tempo, segundo lugar de audiência. Obrigada a você que está dando audiência para o Boletim. Olha só, gente, na Assembleia Legislativa do Amazonas, a votação de um projeto que prevê o aumento de 2% do ICMS de bens supérfluos foi adiada. O assunto tem sido motivo de um impasse entre deputados e empresários. A proposta chegou à Casa Legislativa no início do mês. A ideia do governo é aumentar a arrecadação. O projeto de lei determina o aumento de 2% da cobrança do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços no Amazonas. A polêmica é que essa proposta também inclui combustíveis, gás de cozinha e produtos de beleza. Os empresários acompanharam a sessão de hoje. Eles dizem que aumentar o ICMS vai retrair a economia e afetar os consumidores. Esse movimento vai gerar, pode até gerar um grande arrecadação no primeiro momento, mas isso vai retrair a economia porque os preços vão aumentar. E a gente sabe que quando os preços aumentam, os negócios diminuem e geram desemprego. Doze deputados também são contra. O aumento da carga tributária no combustível não vai aumentar só o custo do combustível e de quem o adquire, mas o das demais mercadorias. Vai representar, portanto, em várias mercadorias um aumento de mais de 2%. Eles propõem emendas ao projeto. Aumentar imposto sobre bebida alcoólica, sobre cigarro, tudo bem. Isso não tem, a meu ver, maiores problemas. É para isso que o fundo foi criado. Agora, aumentar imposto sobre gasolina e diesel, isso repercute em toda a cadeia. Isso é complicado. Pela segunda vez, a votação foi adiada para que a proposta seja avaliada. Achou por bem dar um prazo a mais para uma negociação maior, para uma discussão maior e buscar um entendimento com relação à matéria que aumenta a alíquota do ICMS. A votação do projeto de lei do governo foi adiada para a semana que vem. O gás de cozinha está mais caro. A botija de 13 quilos, por exemplo, deve ter um aumento de quase 10%, 9,8% no preço. E isso não preocupa apenas os consumidores. As distribuidoras temem prejuízos. Dona Vera é proprietária de um restaurante na zona centro-sul de Manaus e costuma vender 60 refeições por dia no valor de 10 reais. E com mais esse reajuste, ela não vai ter jeito. O preço da refeição vai aumentar. Com esse reajuste, a gente vai ter que aumentar um pouquinho, porque o que nós mais consumimos é o gás, né? E com isso vai ficar ruim para a gente, porque eu já mantenho esse preço há três anos, 10 reais. Certo? E com essa situação que está cada vez pior, né? Já neste outro restaurante, também na zona centro-sul de Manaus, são usadas duas botijas de 13 quilos por semana para atender 200 clientes. O valor cobrado é de 12 reais por prato. E aqui, o preço vai subir para 14 reais. Muda o preço final para o consumidor, né? Que a refeição, no caso, o valor final vai ter que ser aumentado. Os botijões de gás de cozinha de até 13 quilos vão ficar mais caros para o consumidor manauense. E olha, o aumento vai pesar no bolso. O valor da botija de 13 quilos era vendido aqui na cidade por 55 reais. Com o reajuste anunciado pela Petrobras em 9,8%, o valor da botija fica em 60 reais. Mas nas revendedoras, o gás sobe em até 15%. Então, esse aumento de 9,8% é a Petrobras que está passando para a distribuidora. E a distribuidora pode também ter, passar aumento ou para mais ou para menos para nós revendedores. Porque ela pode pegar e somar esses custos, fazer uma prévia durante o ano dos custos que ela vai ter e botar em cima desse valor, desse reajuste. Nesta distribuidora, na zona centro-oeste, são vendidas, em média, 40 botijas por dia. Aqui o valor já está em 60 reais. Mas, a partir do mês que vem, a botija vai custar 70 reais. A gente precisa ter um reajuste em cima desse botijão de 13 quilos, principalmente, que é o mais consumido pelo consumidor final, hoje na capital de Manaus. Porque nós temos um custo muito alto na operação do nosso serviço de disque entrega. Isso é um absurdo, mano. Há pouco tempo que aumentou o gás, já está aumentando de novo. Isso aí tem de... É porque é engarrafado aqui em Manaus, se estivesse de fora. O salário... O meu salário não aumenta, continua o mesmo, né? Mas, infelizmente, a gente tem que se adaptar, se adequar ao preço novo com o reajuste que teve, né? São 10 horas e 10 minutos. Muito obrigada pelo segundo lugar de audiência. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. A gente se veja já.